Muito boa noite a todos, amigos do Centro Dom Bosco, nossos seguidores. Boa noite, professor Leonardo Penitente. Boa noite, professor Hermes Nery. Para mim é uma alegria recebê-los hoje aqui para falarmos, neste dia de Nossa Senhora de Fátima, tudo o que for possível ao nosso alcance, a respeito daquilo que pouco se fala, a respeito das aparições de Nossa Senhora. Então, antes de começarmos, eu gostaria de pedir a todos que nos seguem que divulguem esta live. São assuntos muito importantes, não só para o que nós estamos vivendo hoje no mundo, como também para nós vivermos melhor a nossa fé, de acordo com aquilo que Nossa Senhora pediu que fizéssemos. Então, professor Leonardo Penitente, por favor, suas primeiras considerações. E depois o professor Hermes Nery e a gente entra, então, na contextualização. Muito obrigado, Bruno. Obrigado ao Centro Dom Bosco por este convite, que me alegra muito. Falar sobre Nossa Mãe é sempre um consolo, né? E esses segredos de Fátima que estão intimamente relacionados com a nossa pátria. E também agradeço ao professor Hermes Nery por ter aceitado fazer a live comigo, uma grande honra e alegria. Sou admirador do professor Hermes, já conheço o apostolado dele há muito tempo. E também não preciso dizer o quanto tenho admiração pelo Centro Dom Bosco. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Eu acho que está mudo o microfone do professor Hermes, não? Ok. Salve Maria. Uma boa noite a todos. Agradeço ao Bruno Mendes, mais uma vez, o convite de partilhar com vocês reflexões, né? Em torno de temas importantes aí do dia a dia, da nossa atualidade. Principalmente temas ligados a questões da fé, né? Questões que, como recordamos, em 2013 o Papa Pedro XVI declarou o ano da fé em meio a tantas questões complexas do nosso tempo, tantos desafios. Então, portanto, estarmos aqui repetindo esses temas, por mais candentes e complexos que sejam, sempre nos ajudam, né? A prosseguir na nossa caminhada de fé em comunidade. Isso que é muito importante, não ser cristão sozinho. Então, desde o início da história da igreja, os cristãos sempre fizeram essa caminhada em comunidade, em comunhão, né? Na fé daquele que realmente nos move, naquele que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Juiz, aquele que realmente disse que usa a imagem da videira, portanto, enxertados na videira de Cristo, é que nós, em oração, pedimos sempre as luzes do Espírito Santo para que a gente possa, nessa partilha, poder, com fé sólida, poder partilhar com vocês e com aqueles que nos assistem, temas que, certamente, possam contribuir para fortificar ainda mais a nossa fé. Muito obrigado pelo convite, para mim, teve uma alegria participar com o professor Leonardo Penitente. Estamos aqui à exposição. Muito obrigado. Maravilha! Muito obrigado. Então, professor Leonardo Penitente, eu sei que esse tema está muito batido, as pessoas já conhecem, na maioria das vezes, vocês já conhecem bem como se deu as aparições, como se deram as aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, mas, para começarmos, e a partir deste ponto em comum, íamos tocando em cada ponto. Então, por favor, se o senhor puder contextualizar e dizer como foi a aparição em poucos minutos, e daí, então, a gente vai às perguntas e vai crescendo nas meditações a respeito deste evento, que é, sem dúvida, o principal do século XX, talvez, da história da igreja, desde a vinda de Nosso Senhor. Microfone, microfone bloqueado. Ótimo, desculpa. Bom, como você mesmo disse, o tema já está muito batido, todo mundo já sabe mais ou menos as datas da aparição. Quanto ao contexto, a gente não tem dúvida de que Nossa Senhora aparece num momento em que a chamada Revolução Anticristã está a todo vapor, a maçonaria trabalhando violentamente, as revoluções comunistas já quase explodindo. Então, ela aparece, como toda obra de Deus, obra misericordiosa, para um anúncio de algo muito ruim que estava por acontecer e que, de fato, aconteceu. Pois bem, as aparições começam em 1916. Eles chamam do ciclo angélico. As aparições começam com os anjos. Com um anjo, na verdade, né? Ele mesmo se chama o anjo da paz, o anjo de Portugal. Então, o anjo aparece, é um ciclo todo angélico. Essas aparições começam em 1916, porque muitos acham que a aparição de Nossa Senhora de Fátima começa em 1917, mas, na verdade, ela começa em 1916. A irmã Lúcia revela isso só depois, porque só ela foi a interlocutora do anjo. E a culminação da aparição são justamente as aparições marianas. É muito curioso, porque ali, quando Nossa Senhora aparece, as crianças são unânimes em dizer que ela aparece com uma luz muito maior do que a do anjo. Isso já revela, quer dizer, a Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Isso já revela o altíssimo lugar de Nossa Senhora na glória. E ela tem uma luz mais resplandecente do que a do anjo. Bom, as aparições angélicas, elas são pouco faladas, mas elas são importantes, porque muitas orações que hoje nós falamos, às vezes na missa e na própria recitação do Rosário, aparecem ali. Então, por exemplo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo. Peço perdão por quem não te adora, não crê. Esta oração foi o anjo que ensinou no ciclo angélico, nessas aparições de 1916, aos pastorinhos. Pois bem, então aí depois nós temos as aparições da Virgem Maria, para ser bastante conciso, porque isso aqui eu acho que muita gente já conhece, mas só para a gente poder fazer uma linha reta. Então, em 1917, vem a primeira aparição Mariana em maio, por isso que nós comemoramos hoje, dia 13 de maio de 1917, a primeira aparição de Nossa Senhora, e Nossa Senhora traz alguns temas ali. Essa aparição acontece na famosa Cova de Iria, e Nossa Senhora faz ali algumas predições. aparições, depois, principalmente a questão de penitências, e a Nossa Senhora fala que o mundo terá que sofrer, enfim. E depois, a segunda aparição em 30 de junho, um mês seguido do outro, em 30 de junho, a segunda aparição, e a terceira aparição em 30, em 13 de julho. Então, 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho. Agora, o importante é que as aparições de Nossa Senhora de Fátima, elas não, primeiro, elas não se reduzem a esses dias. Esses dias costumam, pelo menos o dia 13 de julho, costuma ser o mais lembrado porque o chamado segredo de Fátima foi praticamente todo revelado ali. Então, ele é mais lembrado. mas foram diversas as aparições de Nossa Senhora. Não só para os pastores, para os pastorinhos, depois para a irmã Lúcia, quando ela, então, se torna religiosa de Santa Doroteia e depois ela se tornou carmelita porque a irmã Lúcia passou por duas ordens religiosas. Mas, o que interessa para nós aqui é que dessas diversas aparições, então nós temos aqui 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho. 13 de julho é certamente a mais lembrada e a mais relevante porque os segredos foram dados aqui. O segredo, porque não tem segredos, o segredo, ele tem partes, o segredo tem partes, não são vários segredos. E aí, depois nós tivemos a quarta aparição em 13 de agosto, a quinta aparição em 13 de setembro, a sexta aparição em outubro, que os estudiosos costumam dizer que foi a última para os pastorinhos. Depois, a irmã Lúcia continua recebendo, os pastorinhos vão morrer, pois a irmã Lúcia continua recebendo. Por exemplo, a questão da comunhão reparadora dos sábados é uma revelação que ela teve em 25, já na Espanha como religiosa. Depois, a consagração à Rússia, essa revelação se aprofunda em 29, quando ela também estava na Espanha, e aí vão tendo várias aparições. Bom, agora, o que nós precisamos saber aqui, só para resumir, Bruno, eu te devolvo a palavra, tentando ser o mais objetivo e rápido possível. É que, foram várias aparições, muita coisa a Nossa Senhora disse, mas teve uma parte, nós tivemos três partes que Nossa Senhora não quis que fosse divulgado. Por isso, se chama segredo. tem três partes específicas do que ela comunicou aos pastorinhos, especialmente a irmã Lúcia, que ela não quis que fosse divulgada. E a irmã Lúcia só começou a escrever em 41. Ela, então, escreve por memória, por uma ordem do ordinário local do bispo, ela escreve, então, esses segredos. No primeiro momento, ela escreve as duas primeiras partes do segredo, em 41. Depois, em 44, ela escreve o que vem a ser a terceira parte ou o chamado terceiro segredo, que tanta confusão gerou o terceiro segredo. Pois bem, em resumo, é isto. É só para dizer que nem tudo das aparições foi secreto, e é uma parte dela que foi secreta, e essas três partes secretas ou segredos foram revelados no dia 13 de julho de 1917, mas a irmã Lúcia, por ordem do seu superior, só escreveu em 41 e depois em 44. É só para a gente ter uma noção disso, do que que nos envolve aqui. Agora, o que tem dentro de cada segredo? Depois a gente pode conversar, o professor Hermes com certeza pode nos ajudar e você também, meu querido amigo. Muito obrigado, professor Hermes, professor Leonardo Penitente. Professor Hermes, gostaria de fazer os primeiros apontamentos a respeito da contextualização, antes de passarmos para as perguntas efetivamente, e também relembrando aos amigos que estão aqui, por favor, divulguem esta live, deem o seu like aqui, porque isso mostra para mais pessoas, a nossa live fica mais bem ranqueada, então, participe ajudando também com perguntas, estamos de olho nos comentários, eu anotarei as perguntas mais, assim, encaixadas no que preparamos de roteiro e farei aos professores aqui presentes. Professor Hermes Nery, por favor, as primeiras considerações a respeito da contextualização geral. Microfone, professor, está todo mundo esquecendo o microfone hoje. Então, o professor Leonardo Penitente fez uma boa síntese, né, a respeito dessa importante, dessas importantes aparições de Nossa Senhora, e eu, particularmente, sou profundamente mariano, né, então, acompanho sempre com muito interesse, estudando toda a tradição da igreja, das aparições de Nossa Senhora, e estudo com profunda devoção, sabe, cada aparição, cada momento em que Nossa Senhora se torna presente, e a sua mensagem, né, aquilo que ela passa, não só naquele momento, como repercute ao longo dos séculos a sua mensagem, quer dizer, e as aparições de Fátima, certamente, é o acontecimento, um dos acontecimentos mais importantes para a igreja no século XX, quer dizer, eu fico assim, admirado de ver o impacto que tem as aparições de Fátima, você veja, apareceram para três pastorinhos, aquelas imagens todas que são, que compõem toda, tudo aquilo que a igreja tem de melhor em termos de, sempre, quando ocorrem esses fatos extraordinários, eu fico admirado de ver, assim, essas imagens da criança, do anjo, né, é incrível isso, eu estive, por exemplo, na cova da Iria e, particularmente, eu considero, assim, quando eu sempre relato, né, eu estive, tive a graça de estar em vários lugares do mundo e, quando eu estive em Jerusalém, por exemplo, eu falei, nossa, eu achei fantástico, assim, o mar da Galiléia, né, quer dizer, aquela, em Israel, o mar da Galiléia, por exemplo, Nazaré, a igreja da Anunciação, desses lugares, assim, sagrados e me tocaram profundamente, mas a cova da Iria foi, realmente, um dos momentos mais incríveis, eu tive, assim, participando de uma missa na cova da Iria, mas, assim, aquele jardim, aquele ambiente, aquele lugar, realmente, foi muito especial para mim, assim como quando tive, por exemplo, na Polônia, no jardim do Santuário de Santa Faustina, da Divina Misericórdia, então, são lugares, assim, muito especiais, que me tocaram muito profundamente, e ali eu senti que, ali eu senti, realmente, o impacto que foi, que foram aquelas aparições, e me recordou, isso que eu quero trazer a reflexão, porque, quanto aos fatos que o professor Leonardo apresentou sucintamente, mas nós, católicos, os conhecemos, mas eu quero trazer apenas alguns apontamentos que possam acrescentar na reflexão, um deles, eu quero trazer assim, primeiro, Nossa Senhora, sabe, eu sempre digo, estava presente com os apóstolos em Pentecostes, isso, para mim, é algo, assim, incrível, quer dizer, ela estava junto na igreja nascente, naquele momento em que os discípulos estavam, sabe, precisando, né, daquela força maternal que os impulsionasse junto com a força do Espírito Santo ao cumprimento da missão evangelizadora. E a gente percebe, né, que nos últimos séculos, principalmente depois da reforma protestante, quando houve, infelizmente, por parte dos protestantes, assim, um sentimento de, de, rechaçou-se esse, esse entendimento tão profundo da fé, né, que é a compreensão da presença de Nossa Senhora, e, então, a partir de então, a gente vai percebendo que vai vir num crescente muitas aparições de Nossa Senhora, e ela, que é a nossa mãe, vai se tornando cada vez mais presente, e mais intensamente, principalmente no século XX, com esse grande acontecimento que foi Fátima e outros a nos dar essa força, né, como filhos de Deus e que temos nossa mãe zelosa, que nos ajuda na caminhada da fé. Então, isso pra mim foi muito gratificante, eu quero ressaltar isso, né, é muito gratificante. Então, eu tenho, assim, para com as aparições, uma profunda a devoção, sabe, a luz da fé, e isso pra mim me dá, assim, uma fortaleza interior muito grande para que eu possa não só compreender, né, a missão evangelizadora, mas também receber e alir as forças que nós precisamos para que a gente possa realmente buscar dar um bom testemunho e o que me toca mais profundamente é a pureza, né, a doçura do coração, a ternura, aquilo que Nossa Senhora passa, a sua fidelidade, o seu sim, né, dado a Deus desde o primeiro instante, então, tudo isso, né, reforça realmente em nós, principalmente no mês de maio, que a gente, né, sempre me tocou muito nas celebrações das missas, a coroação de Nossa Senhora feita pelas crianças, então, tudo isso realmente é muito forte, muito gratificante. Então, as aparições de Nossa Senhora nesses últimos séculos e especialmente no século XX e especialmente em Fátima, para nós assim é um conceito muito importante e a sua mensagem atualíssima, a sua mensagem é que precisa ser refletida, precisa, nós precisamos partir da sua mensagem compreender melhor aquele momento e o quanto, né, ainda repercute para nós muito daquilo que ela disse aos pastorinhos. Só para concluir essa minha apresentação, eu tenho aqui todos os dias os nossos momentos de oração e eu tenho no meu oratório, no meu quarto, né, algumas imagens de devoção e estão lá as imagens de Nossa Senhora de Fátima, dos pastorinhos, então, quer dizer, fora outras imagens, São Miguel Arcângel, Santa Teresinha, isso é um dos nossos santos de devoção, então, para nós, católicos, realmente é uma riqueza sempre poder estudar, rezar e buscar nesses acontecimentos a maravilhosa ação de Deus na história e isso, para mim, para nós, é muito gratificante e por isso celebramos o 13 de maio e por isso cremos, né, que com essas aparições é a forma que Deus vai se tornando presente na história e suscitando em nós, né, mais profundidade de fé para que a gente possa corresponder, né, aquilo que Deus espera de nós que é justamente o cumprimento da missão do Jelizador, então, para mim, eu acho muito gratificante nisso, depois, claro, vamos ter oportunidade de pontuar aspectos mais específicos, né, das aparições, mas eu gostaria de nesse primeiro momento ressaltar isso, né, ressaltar essa profunda devoção mariana e todos os grandes papas da história, todos os grandes santos que tiveram essa profunda devoção, realmente conseguiram, né, entender, né, o que que, qual o sentido da penitência, o sentido da oração, é muito daqueles conteúdos que estão em Fátima, os grandes santos ao longo da história souberam entender, vivenciar e por isso se santificaram. Muito obrigado, professor Hermes Neri, excelente introdução ao tema, agora, vamos começar a ser mais específicos nos pontos, gostaria, antes de começarmos as perguntas e tocar em certas questões que possa haver discordância, porque existe a aparição de Nossa Senhora de Fátima é uma aparição complexa em si, as três partes do segredo, elas desabrocham em outras coisas, então, então, o importante daqui desta live é trazer dois especialistas, não só na questão de Fátima, mas são homens de estudo que podem trazer para nós, para aqueles entusiastas desta aparição reconhecida pela igreja, para trazer mais estudos para esses que estão nos seguindo agora. Então, professor Leonardo Penitente, gostaria que o senhor fizesse rapidamente, porque já estamos em 20 minutos, eu gostaria que a gente fosse bem conciso, sobre as três partes do segredo, e aí, depois dessas três partes eu mesmo vou puxando outros pontos. Claro. Bom, a primeira parte é a visão do inferno. Simples, na primeira parte do segredo, Nossa Senhora mostra o inferno e fala do pecado. Então, isso segundo a própria descrição da irmã Lúcia. Então, o inferno. E aí, ela, inclusive, ela afirma à Santíssima Mãe, vistes o inferno para onde vão as almas dos povos pecadores? Eu afirmo, quer dizer, e aí ela propõe como remédio a devolção ao Imaculado Coração de Maria, né, e ela, inclusive, diz com todas as letras, para salvar as almas, Deus quer que o mundo seja devolto ao meu Imaculado Coração. E aí, ela traz como um efeito a salvação e a paz. Só que são condicionados, ela diz, se fizerem o que eu vos disser, se fizerem o que eu vos disser. Bom, e o fim da guerra? Ela diz, se isso acontecer, vai ter o fim da guerra. No segundo segredo, na segunda parte do segredo, ela já fala sobre a guerra, a fome, que haverá uma guerra pior, que ela já está se referindo à Segunda Guerra Mundial, é uma guerra pior do que a primeira, porque a aparição foi em 17, esse segredo foi revelado em 17, então haveria a fome, perseguições à igreja, perseguição ao Papa, ela mesmo diz, segundo relatos da Irmã Lúcia, Deus vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome, perseguições ao Santo Padre, à igreja, etc. Aí, como remédio, ela propõe, a Santíssima Mãe propõe consagração à Rússia e comunhão reparadora. E, na segunda, na terceira parte do segredo, quer dizer, o terceiro segredo de Fátima, que na verdade é a terceira parte do segredo, ela vai falar que a Rússia espalhará os seus erros, as atividades deletérias da Rússia, as guerras e perseguições da igreja ao Papa, muitos mártires, aniquilamento das nações, o que nós já sabemos. Ela vai falar, inclusive, do bispo, vestido de branco, ela fala em bala e flechas, inclusive, muitos interpretaram que esse bispo já tivesse sido o Papa São João Paulo II, inclusive, essa é uma interpretação do cardeal Sodano, uma interpretação que precisa de alguns ajustes, que o próprio Papa Ben XVI fez os ajustes, não sou eu que estou dizendo, ele fez, porque ele disse que essas revelações de Fátima, elas já estão no passado. Elas já aconteceram. Então, não tem nada de novo, ele até diz, ó, desculpa, se eu desiludo muita gente, mas não tem nada mais de novo, já aconteceu, esse bispo vestido de branco que vai atravessando uma grande cidade, foi a bala que atingiu, inclusive, o cidadão que atirou no Papa João Paulo II escreveu um livro, ele disse que ele é o elemento central do terceiro segredo. E quando o Papa foi visitá-lo na prisão, ele perguntou o que que mesmo está, porque foi em, o incidente aconteceu em 81, né? Depois ele perguntou ao Papa, o segredo ainda não tinha sido revelado o terceiro segredo, ele perguntou ao Papa João Paulo II, o que que, o que que diz o terceiro segredo? Muito curioso isso aí. Mas, mas em tese é isso, Bruno, se a gente tem que ser muito objetivo, é isso. Então, primeiro segredo, o inferno, segundo segredo, o imaculado coração, destaca bem a questão do imaculado coração, e o terceiro segredo, a perseguição da igreja, um bispo vestido de branco que será morto, o martírio, uma cruz, onde os anjos vão com o sangue dos mártires derramar o sangue nas almas, enfim. Isso é um resumo geral. Professor Hermes, então, uma, puxando já a bola para o senhor, porque na terceira parte do segredo de Fátima, diz que é um bispo vestido de branco que parece ser o sumo pontífice, não diz que é, e diz também que vários mártires, enfim, morrem, várias pessoas morrem, bispos, e esse sangue, então, é colhido por cálices de cristais, para derramar as graças em outras pessoas. É uma questão, embora tenhamos já um posicionamento da igreja por nomes do próprio pelado, é uma posição, pelo menos no campo das discussões teológicas aberto, né, porque você tem opiniões em contrário a respeito disso, né, então, eu não sei se o senhor poderia fazer uma introdução das várias, das várias falas a respeito da terceira parte do segredo, provavelmente uma coisa que a gente só vai ter certeza absoluta quando morrer, ou quando, se ainda não aconteceu a terceira parte do segredo, em minha opinião particular, é que não aconteceu, isto que foi, esse terceiro segredo, na minha opinião particular, eu sei que o professor pode discordar e continuaremos amigos, né, mas, na minha visão, não foi, a terceira parte do segredo não ocorreu ainda e ela não está completa, então, mas, enfim, a professora Hermes poderia fazer alguns apontamentos, depois passamos ao professor Leonardo Pernitete para fazer os seus, enfim. Sim, eu, tendo essa linha também, né, eu, eu penso que no ano 2000, né, quando houve, assim, aquele documento do Papa, do então Cardel Hassinger, a sua mensagem, o seu documento sobre a mensagem de Fátima, houve, assim, por parte de muitos católicos, interrogações sobre se se teria sido, né, dito tudo a respeito. Então, isso aí, de fato, foi o sentimento que ocorreu entre muitos católicos, de se será que tudo foi falado a respeito do documento apresentado no ano do grande jubileu, no ano 2000. Então, essa é uma questão que foi perguntada por muitos, eu próprio, por exemplo, tinha expectativas, né, de que houvesse mais coisas a respeito. Mas aí, eu quero lembrar também para você, Bruno, o seguinte, no dia 11 de maio de 2010, no avião, em sua chegada a Portugal, o Papa Bento XVI, ele, veja bem, ele já como Papa, né, ele voltou a falar sobre a mensagem de Fátima e falou uma coisa muito interessante, eu vou boler aqui o trecho da sua entrevista que ele deu no avião, que ele disse o seguinte, veja bem, aspas, isso no dia 11 de maio de 2010, ele disse assim, aspas, a resposta verdadeira e fundamental que a igreja deve dar, que nós, cada pessoa, devemos dar nesta situação. A novidade que podemos descobrir hoje, nesta mensagem, quer dizer, na mensagem de Fátima, reside também no fato que os ataques ao Papa e a igreja vêm não só de fora, mas que os sofrimentos da igreja vêm justamente do interior da igreja, do pecado que existe na igreja. Também isso sempre foi sabido, mas hoje o vemos de um modo realmente terrificante, que a maior perseguição da igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na igreja. Fecha aspas. Então, você veja, é uma declaração dada pelo Papa Bento 16 no dia 11 de maio de 2010, muito impactante, quer dizer, muito impactante, que chamou a atenção de que realmente está em aberto muitas coisas. eu tendo a... eu sempre pensei e vi no texto da mensagem da terceira parte do Segredo de Fátima que aqueles fatos, aquelas imagens descritas, elas ainda não aconteceram. Eu tenho assim o sentimento de que elas ainda não aconteceram e que ainda é possível, como, por exemplo, trouxe questionamento a respeito alguns autores, por exemplo, Antônio Sock, em 2006, ele vai escrever um trabalho fazendo referência a um possível quarto Segredo de Fátima, essa é a expressão que ele utilizou, e que realmente para ele a terceira parte do Segredo não havia sido revelado inteiramente. Eu até gostaria que o senhor também fizesse suas considerações sobre esse questionamento, ou sobre esse sentimento de que talvez não tivesse inteiramente sido revelado por aquela declaração do ano 2000. E também nós temos também o Soledal Paulini, que também trouxe um questionamento pertinente, um trabalho não desprezemos as profecias, que corrobora essa visão de que não havia sido revelado inteiramente esse segredo. aquelas imagens principalmente da terceira parte são muito fortes e eu por exemplo até hoje a gente reflete sobre aquela expressão que parecia um bispo vestido de branco, aquela coisa parecia, parecia o Papa, quer dizer, realmente eu me recordo até que quando o Papa Bento XVI renunciou em 2013, houve muitas colocações de muita gente, porque ele continuou vestido como visto de branco, como visto vestido de branco em Roma, junto com o Papa Francisco, que também está em Roma vestido de branco, então os dois vestidos de branco, aí houve naquela época uma especulação, bom, aparece que, o que é, então houve essa conversa, essa colocação, mas aí uma especulação, mas houve essas colocações, e para nós até inclusive é muito curioso, que durante todo o pontificado do Papa Francisco, até hoje temos o Papa Bento XVI, então é interessante, é uma colocação muito curiosa, apenas uma particularidade, levando em conta também que os dois que residem no Vaticano hoje, não residem no Palácio Apostólico, tanto o Papa Bento XVI está no Mater Ecclesia, certo, que é um mosteiro, quanto o Papa Francisco está na Casa de Santa Marta, portanto, nenhum dos dois reside no Palácio Apostólico, então eu lembro que na época gerou assim muita conversa aqui e ali, etc, mas quando na terceira parte do Segundo fala justamente do bispo vestido de branco, que parecia, esse parecia trouxe também abre um flanco de muitas reflexões a respeito. Na minha opinião, eu penso, eu sinto que faltou coisa ainda nessa explicitação da terceira parte do Segredo. Eu penso que aquilo que o Papa Bento XVI colocou nessa mensagem na sua entrevista, ele fala muito no pecado, o pecado na igreja, e isso tem muito a ver, e dentro da igreja, isso tem muito a ver com a questão da exortação que Fátima deixa muito forte na questão da penitência, na questão do arrependimento, tanto é que ela utiliza a penitência três vezes, penitência, 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 quer dizer, e essa exortação é muito interessante ressaltar que ela faz muito forte para a própria igreja, para dentro da igreja, para justamente evitar apostasia dentro da igreja. Então, isso tudo é muito interessante, é um apelo muito forte que a mensagem de Fátima tem para os católicos, especialmente para nós, e principalmente para o clérigo. Mas gostaria que o professor Felipe também considerasse, fizesse as suas considerações sobre esses questionamentos feitos e o que pensa a respeito. professor Penitente, fique à vontade. Professor Hermes, muito obrigado, muito obrigado, Bruno. Olha, são tantas coisas interessantes que o professor Hermes colocou de maneira tão brilhante. Olha, são duas coisas aí, né? Duas coisas. Eu vou tentar sistematizar. Primeira, é saber como interpretar a terceira parte do segredo, porque nós estamos aqui, para o pessoal que está em casa vendo, nós estamos na terceira parte do segredo, porque a primeira parte e a segunda parece não ter muito problema, é o que parece. O problema mesmo está na terceira parte. Como interpretar a terceira parte? E se eu puder fazer uma espécie de status questiones aqui, o estado da questão, nós temos hoje nos teólogos da igreja, dentro dos quais eu incluo o professor Hermes Nery aqui, porque me apresentou uma visão, nós temos três correntes. A primeira que diz, para ser muito simples, não vou usar nem termos teológicos aqui, a primeira que diz que o terceiro segredo de Fátima é coisa do passado, já aconteceu. Essa é uma posição capitaneada, encabeçada pelo cardeal Dão. Ele alega com toda clareza uma das suas já aconteceu e esse bispo vestido de branco e que muita gente atribui ser o Papa era o Papa São João Paulo II, era o Papa João Paulo II quando em 1981 ele recebe aquele aqueles dois tiros no abdômen, mas aí os teólogos desafiaram o cardeal Soudano perguntando mas ele não morreu e no terceiro segredo de Fátima o bispo vestido de branco morre. Ele disse não, ele não morreu mas quase morreu e outra coisa disse o cardeal Soudano ele não morreu mas uma profecia não é um filme ele até usa a expressão o filme você assiste a cena já está filmada ela não muda uma profecia pode mudar não morreu mas por causa das nossas orações as mãos de Nossa Senhora foram providentes e desviaram a bala aliás essa interpretação foi dada pelo próprio Papa João Paulo II que disse que tem certeza que Nossa Senhora salvou a vida dele naquele atentado pois bem essa é a primeira interpretação o terceiro segredo de Fátima é coisa do passado considerando que aquele segredo seja todo o segredo eu não vou nem entrar agora no problema de um possível quatro vamos lá depois a segunda teoria a segunda forma de interpretar é a do Papa Bento XVI que na minha opinião é melhor ele corrigiu o cardeal soldano ele não negou o cardeal soldano ele corrigiu ele disse de fato de fato no que se refere ao Papa João Paulo II naquele atentado de 81 a profecia se cumpriu porque ali tem um fato concreto que se encaixa de alguma maneira no que está dito no terceiro segredo mas o terceiro segredo não é porque ele se cumpriu no Papa João Paulo II que ele não deixa de estar aberto para se cumprir depois novamente dele acontecer outras vezes então para o cardeal Bento XVI quando era o cardeal Hatzinger o Papa Bento XVI uma profecia ela pode se referir a algo concreto e ainda estar aberta ao futuro ainda estar aberta ao futuro pronto então nós podemos ter um outro bispo vestido de branco que vai morrer daqui a 20 anos mas o que aconteceu com o Papa João Paulo II também de alguma maneira se adequa segundo o Papa Bento XVI existe uma terceira corrente que diz que o terceiro segredo ainda não aconteceu e é só para o futuro não aconteceu ainda não aconteceu ainda não aconteceu para o Papa Bento XVI aconteceu mas ainda está aberto aconteceu mas pode acontecer outras vezes não está fechado a riqueza dele e para o cardeal Sodano fechou enfim eu acho que o Papa Bento XVI está certo porque ele usa uma técnica do jesuíta cardeal Bilô para interpretar uma profecia do tipo e do antítipo essa é uma técnica interpretativa já antiga uma profecia ela pode se referir a um fato próximo e a um fato remoto ela pode se referir a dois fatos a uma profecia você não está preso a um fato só pois bem quanto ao quarto segredo a possibilidade de haver um quarto segredo essa é uma tese levantada por um jornalista bom eu acho o seguinte eu faria uma reflexão muito rápida a respeito disso o cardeal Taciso Bertrone a pedido do Papa João Paulo II teve vários encontros com a irmã Lúcia e apresentou o segredo para o pessoal que está nos acompanhando para poder entender o terceiro segredo de Fátima só foi a irmã Lúcia pediu para ele ser revelado em 1960 a igreja não fez a revelação e o Papa João Paulo II decidiu um pouco de surpresa fazer a revelação dele em 2000 quando Jacinto e Francisco foram beatificados na missa de beatificação o cardeal o cardeal Bertrone anunciou que o Papa João Paulo II queria revelar o terceiro segredo e o terceiro segredo foi revelado o Papa Ben XVI no momento porque o terceiro segredo foi revelado pela congregação da doutrina e fé cujo prefeito era o Papa Ben XVI na época cardeal e o Papa Ben XVI fez uma uma interpretação do terceiro segredo depois depois se surgiu a dúvida de que haveria algo a mais que não teria sido revelado o Papa João Paulo II pede ao cardeal Bertrone que se encontre com a irmã Lúcia e apresente o segredo para ela esse daqui é o que você escreveu em 44? sim a senhora escreveu outro talvez que vazou uma cópia que ninguém está sabendo não é este pois bem acabou o Papa Ben XVI não falou a abertura claro o Papa Ben XVI deu várias declarações falou da abertura do terceiro segredo claro o terceiro segredo está aberto amanhã pode acontecer alguma coisa que se ligue a ele eu acho que ele não está fechado mas enfim são são estudiosos que dizem e eu respeito essa posição até porque não tem dogma nisso aqui não tem dogma são teólogos que dizem que o o haveria uma 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 outra parte do segredo que de repente apareceu e essa e esse suposto quarto segredo fala de calamidades da apostasia da igreja por isso por isso é que por isso é que ele é muito talvez desejado porque ele fala de uma apostasia gostaria de fazer um complemento que eu acho que é pertinente tá o que o professor Periquem está colocando é importante né de fato nesse aspecto de que a interpretação né que a gente está falando de uma interpretação a interpretação dada é de que de fato né ocorreu o que ocorreu no dia 13 de maio de 1981 com o papo João Paulo II ele próprio né também devoto Mariano contou né que ele sentiu a mão de Nossa Senhora que o protegeu para que a bala não atingisse tá e certamente segundo essa interpretação no futuro poderá ocorrer uma outra situação né e que poderá digamos assim se encaixar dentro daquilo que a mensagem de Fátima apresenta então esse é um ponto mas o que eu quero ressaltar aqui e esse ponto ele é muito realmente é um ponto muito convincente essa colocação ela é convincente nesse aspecto de deixar em aberto outras possibilidades a partir da mensagem que foi apresentada agora eu quero trazer aqui só pra gente poder né para que o ouvinte também possa se recordar que é o seguinte veja bem eu faço acho que importante é pertinente isso vamos retomar então aquilo que está exatamente na terceira parte do segredo eu vou pedir licença até pra ler não é muito grande mas pra gente poder ir a partir então depois pegar alguns pontos então diz assim a irmã Lúcia né que no dia 3 de janeiro de 1944 redigiu o texto da seguinte forma aspas escrevo em ato de obediência a vós meu Deus que me mandais por meio de sua excelência reverendíssima ao seu bispo de leiria e da vossa e minha santíssima mãe depois das duas partes que já expus vimos ao lado esquerdo de nossa senhora um pouco mais alto um anjo com uma espada de fogo e na mão esquerda ao cintilar despedia chamas que pareciam incendiar o mundo mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia nossa senhora ao seu encontro o anjo apontando com a mão direita para a terra com voz forte dizia penitência 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 e vimos numa luz imensa que é Deus algo semelhante e como se veem as pessoas no espelho quando de diante passa um bispo vestido de branco tivemos o pressentimento de que era o santo padre vimos vários outros bispos sacerdotes religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha no cimo do qual estava uma grande cruz de tronco tosco como se fora sobreiro com uma casca o santo padre antes de chegar aí atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio em trêmulo com andar vacilante acabrunhado de dor e pena ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho chegando ao cimo do monte prostrado de joelhos ao pé da cruz foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas e assim mesmo foram morrendo uns após os outros os bispos sacerdotes religiosos religiosas e várias pessoas seculares cavaleiros e senhoras de várias classes e posições sob os dois braços da cruz estavam dois anjos cada um com um regador de cristal nas mãos recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus fecha aspas então o que que acontece veja bem eu fiz questão de trazer aqui essa descrição ipsis literis porque a mensagem e a imagem da terceira parte é muito forte é muito abrangente é muito impactante envolve muito muitas pessoas pessoas do clero e tem uma dramaticidade uma força pungente que nos leva a crer né de que é algo que ainda está aberto e eu queria então trazer nesse sentido porque sabe porque na verdade quando eu fiz menção aqui daquela colocação que o Papa Bento XVI fez em 2010 quando ele se referia ao pecado dentro da igreja é porque se esse pecado não for purificado se não houver a penitência 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 se não houver conversão se não houver a conversão do clero principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo esse quadro ele pode ser um quadro real esse quadro pode ser consequência disso a consequência da apostasia então isso é um fato que é uma exortação que nos chama atenção de que claro esse cenário pode ser evitado ele pode ser evitado com a oração e com a penitência mas se não houver a oração e a penitência e a conversão esse quadro que foi apresentado naquela naquela parte do segredo poderá se tornar infelizmente uma triste realidade e é isso que Nossa Senhora exorta que a visão é essa quer dizer se não houver a conversão essa será a consequência mas claro que isso ela não podia ter sido e a história de 1917 até hoje tem mostrado claramente que se esse caminho não for seguido essas consequências certamente virão e é isso que nós não queremos como também outros aspectos também de outros apelos feitos como por exemplo como por exemplo a consagração a Rússia né para que não fosse espalhados né para que não fossem espalhados os erros da Rússia pelo mundo e o que aconteceu ao longo do século XX e até hoje os erros da Rússia foram espalhados os erros da Rússia foram espalhados aqui eu quero chamar atenção também a um aspecto importante né porque 1917 tá aí né o ano que a gente vê todo aquele contexto da emergência do comunismo na União Soviética né na Rússia que depois vai desaguar na União Soviética a partir de 1922 principalmente então o que acontece acontece o seguinte os erros da Rússia não foram detidos antes logo no começo do Vaticano II quando foi aberto o Conselho do Vaticano II houve um fato muito importante que bispos do mundo inteiro escreveram cartas para o Papa João XXIII pedindo para que a Igreja fizesse uma declaração solene solene contra o comunismo no mundo e essa declaração não foi feita por quê? porque eles quiseram eles quiseram evitar um conflito um constrangimento para o patriarca ortodoxo russo para que ele passe e passe do Vaticano do Conselho Vaticano II e aí o cardeal Béa ele fez uma opção para que não comprometesse o ecumenismo então eles deixaram de fazer a declaração solene e contundente contra o comunismo e isso foi muito grave havia uma expectativa muito grande de católicos do mundo inteiro que a Igreja realmente reafirmasse porque já haviam documentos anteriores mas de modo solene a condenação ao comunismo naquele momento de 1900 no começo dos anos 60 e isso não foi feito e a consequência disso para dentro da Igreja foi terrível e nós estamos vendo as consequências disso teologia da libertação e tudo mais e tantos outros relativismos e tantos outros ismos que graçam o seio da Igreja e que deixaram o rebanho que deixou o rebanho católico como está hoje então quer dizer não se der não se deu ouvido não se acataram não se acatou não muitos inclusive muitos dentro do clero não deram a devida atenção e não atenderam aos pedidos feitos por Nossa Senhora e aí estão as consequências então essa a mensagem de Fátima é muito importante para isso a exortação que ela faz é muito importante e nos serve até hoje porque ela aponta um caminho e um remédio ela aponta muito claramente e se esse caminho não for seguido e se esse remédio não for tomado é exemplo do que fez o Papa São Pio X na Patente porque quando o Papa São Pio X também apresentou os mares que engraçavam na Igreja dizendo que o modernismo era a síntese de todas as heresias a síntese de todas as heresias que precisavam ser combatidas em 1907 dez anos depois vem Nossa Senhora e apresenta a sua mensagem ao mundo e depois nós vimos que infelizmente por não dar a devida atenção a essa mensagem nós encontramos hoje a Igreja padecendo padecendo né uma série de problemas uma série de dificuldades evasão de fiéis em suma uma série de fatos que nós temos vindo cotidianamente por justamente não ter dado atenção a esse apelo portanto é um apelo atual é um apelo necessário e a mensagem de Fátima está aí e essa exaltação é feita justamente para evitar aquele cenário na terceira parte do segredo agora se essa exaltação não for atendida eu penso que aquele cenário na terceira parte do segredo de Fátima poderá acontecer se não for atendida as suas exaltações Muito obrigado professor Hermes Neri para nós avançarmos o assunto não ficarmos somente no terceiro seguido evidentemente o professor pode fazer o apontamento que quiser penitente se achar por bem mas eu gostaria de avançar no tema se não temos ainda outros pontos importantes a tratar e já estamos em 55 minutos a pergunta que agora faço ao professor penitente é a seguinte nós Fátima não é uma aparição isolada ela vem a galope de outras aparições em outros lugares que podem ter ou não relação com estas então eu gostaria que pincelasse pegasse por exemplo tem alguma relação com a aparição de Nossa Senhora de Lourdes em Lourdes tem alguma relação com La Salete tem alguma relação com Nossa Senhora das Graças em Rudobac então e depois a posterior e a aparição de Fátima como a questionável e eu concordo que seja questionável em Simbres em Garabandal em Akita e esta Akita já é mais mais aceita né então se puder fazer os apontamentos por exemplo em Simbres Nossa Senhora fala do comunismo então já tem uma relação mais clara das duas aparições então se o senhor puder tratar melhor sobre esse tema para a gente avançar muito obrigado eu que agradeço bom eu só queria dizer uma coisa tá muito rápido o professor Hermes tem inteira razão e na minha opinião esse é o problema da interpretação do cardeal sodano que ele fecha tudo ele acha que já está tudo resolvido e o que a única coisa que fica da mensagem de Fátima é que a gente tem que fazer penitência e se santificar mas não para curar a igreja de um problema futuro que vai acontecer grave porque a profecia já morreu no Papa João Paulo II esse é que é o problema que eu queria trazer aqui e por isso a mão providencial do Papa B. XVI para acertar essa interpretação porque como foi invadindo a igreja e daqui a pouco ninguém ia dar mais atenção para a mensagem de Fátima só pretendo dizer que ela já está no passado já foi cumprida totalmente pois bem sobre essa questão Bruno eu não tenho competência teológica para ver tantas aparições marianas especialmente as últimas que tem ainda discussões teológicas mas eu gostaria de fazer talvez depois você pudesse ou professor Hermes falar de Simbres é uma aparição que eu estou estudando mas a comparação entre a aparição de Fátima e a de Lourdes é interessante fazer porque muita gente comparou muita gente inclusive chamou Fátima a Lourdes de Portugal só que aí tem um detalhe a originalidade da mensagem de Fátima é uma coisa impressionante em relação a de Lourdes é impressionante a originalidade primeiro porque em Nossa Senhora de Lourdes a Nossa Senhora usa muitos elementos da água e da terra e na na aparição de Fátima do ar e do fogo ou seja em Lourdes você vê você vê com muita nitidez a prevalência dos princípios da nossa salvação é a água com o batismo e a terra matéria com a sagrada eucaristia que é hóstia a matéria não é e em Fátima você tem o ar e o fogo que já tem relação com o nosso último fim com os novíssimos então você tem em Lourdes o início da nossa vida cristã em Fátima já tem o final não é e depois tem muitas coisas aqui que poderíamos falar quer dizer em Lourdes não tem a questão do Imaculado Coração de Maria que só tem Fátima pra ver a originalidade de Fátima a perspectiva histórica e política não tem na nossa senhora de Lourdes não tem política e história na nossa senhora de Lourdes e tem na nossa senhora de Fátima a solicitude para com o futuro aquela mãe zelosa que o professor Hermes falou aquela mãe zelosa que zela está preocupada com o futuro da igreja e do mundo em Lourdes você não tem isso com clareza em Lourdes foram 18 aparições em Fátima foram várias várias foi quase aí tanto 50 60 anos de diálogo de nossa senhora primeiro com os pastorinhos depois continua com a irmã Lúcia que a irmã Lúcia faleceu em 2005 se minha memória não me engano em 2005 fevereiro de 2005 enfim e e depois a influência de nossa senhora de Fátima em relação a piedade de todos os fiéis quer dizer a mensagem de nossa senhora de Fátima se refere a todos os fiéis a todos os fiéis essa originalidade de Fátima eu acho que a gente não encontra em nenhuma outra aparição nem na de Simbres pelo pouco que eu já tenho lido essas cinco talvez aqui originalidades de nossa senhora de Fátima por isso que eu concordo com o professor Hermes em gênero número de grau e que esta foi a mais profunda complexa importante aparição pelo menos pelo menos no século XX então sobre eu tenho a concepção que todas todas as aparições nossa senhora existe uma coerência temática em todas elas uma coerência temática existem imagens que são permanentes existe uma coerência da mensagem e e deram todas elas tiveram frutos e graças abundantes de conversão e principalmente na piedade popular que é algo muito forte como realmente todas elas cada uma delas você poderia destacar similitudes pontos de encontro e alcances assim fantásticos agora já que foi citado aqui Simbres e que ainda é muito pouco conhecida eu escrevi um artigo a respeito do meu senhor de Simbres a partir do livro Diário do Silêncio e tem assim alguns aspectos interessantes também relacionados a Fátima com Simbres por conta da questão do comunismo porque a questão do comunismo está muito impressionante como eu fico assim impressionado de ver como o pessoal fala assim ah depois do Orquera do Mundo de Berlim acabou o comunismo não por favor quer dizer houve uma mudou-se de roupagem mudou-se de roupagem de embalagem ele nunca esteve tão forte o comunismo nunca agraçou tanto para o mundo inteiro inclusive agora inclusive agora por conta do globalismo quer dizer o internacionalismo de esquerda e o globalismo nossa quer dizer juntou aí com as grandes fundações internacionais com essa agenda da cultura da morte quer dizer tem tudo a ver tudo isso tá certo e tudo isso tem tudo a ver com o que? com o anticristianismo e o anticatolicismo que todas essas forças voltando àquilo que São Pio X falou sobre o modernismo síntese de todas as heresias quer dizer o que é o globalismo se não todas essas forças juntas forças profundamente anticristãs que aí estão em curso tá e principalmente agora com a pandemia instrumentalizada justamente para intensificar essas forças para um poder totalitário global que é um poder totalitário anticristão então quer dizer é claro que a gente tem que estar atento a essa questão do comunismo e aí o que que acontece com o Simbris é o seguinte é escrevi na época um artigo respeito em que eu pontuí dizendo o seguinte que nossa história das graças de Simbris é bastante atual principalmente para nós que vivemos num Brasil cada vez mais tomado pelo ideal do comunismo do marxismo porque foi exatamente aquilo que Nossa Senhora previu com as aparições de Simbris na verdade a previsão isso que eu quero destacar que isso tem a ver com o Fátima na verdade a previsão foi a de que o Brasil seria veja bem a previsão foi a de que o Brasil seria tomado pelo comunismo e padeceria três castigos evitados somente com a oração e a penitência está aí em relação com a exortação em Fátima mas Simbris na nossa história das graças de Simbris diz lá o sangue correrá no Brasil quer dizer é uma predição mas é uma predição que pode ser evitada com a oração e a penitência então isso é muito interessante e se a gente for ver a gente vai perceber o seguinte que os três castigos preconizados por nossa história das graças nas aparições em Simbris estariam de certa forma relacionados com as três tentativas de tomadas do poder que os comunistas fariam no Brasil ao longo desses últimos 80 anos então se você estudar a história do Brasil você vai ver que a primeira dessa tentativa foi com a intentona comunista em 35 alguns meses antes das aparições em Simbris foi justamente alguns meses antes das aparições em Simbris que ocorreu a intentona comunista em 35 depois uma segunda tentativa foi no governo de João Goulart a segunda tentativa foi contida pelo regime militar em 64 especialmente na fase de combate às guerrilhas essa segunda tentativa e a terceira tentativa na tomada do comunismo no Brasil começou com a redemocratização na nova república se intensificou com as gestões duropetistas após 2003 e está aí o caldo está aí o cenário brasileiro está aí em todos os acontecimentos que nós estamos vendo então quer dizer é interessante então essa associação com os três castigos preconizados pelo nosso Hora das Graças em Simbris quer dizer com essa questão da tomada do comunismo na sociedade brasileira e com o risco né dessa tomada acabar ocorrendo com o derramamento de sangue hoje o que está acontecendo tá e o que mais eu contuei naquele artigo dizendo que e o que mais se tem em tudo isso é que novamente corra o sangue conforme prevê o nosso Hora das Graças em Simbris no momento em que o país está hoje no momento em que o país está dividido entre uma maioria conservadora e cristã mas desorganizada e uma minoria aparelhada que deteve o poder de decisão nos últimos nas últimas décadas e muito bem organizada aparelhada na imprensa nas universidades nos sindicatos e tudo mais então existe uma tensão né hoje por conta disso que leva o Brasil a esse impasse político que nós estamos vendo quer dizer muitas forças do internacionalismo de esquerda também nas fundações internacionais querendo intensificar a agenda anti-vida anti-família que já vem fazendo aí que é uma coisa importante ressaltar que já vem fazendo correr o sangue humano inocente com o aborto que a questão do aborto é isso quer dizer é fazer correr o sangue humano inocente no ventre materno com a difusão cada vez maior da cultura do aborto da cultura da morte e tudo mais então quer dizer como aconteceu na União Soviética quando o comunismo foi lá implantado de imediato houve implantação da cultura do aborto então esse é o cenário essa associação de símbolos com o fascismo tem a ver nesses pontos tá então a gente não veja bem a gente não está livre desse mal por isso que nós rezamos no Pai Nosso livrai-nos do mal o Brasil não está livre de uma guerra civil não está livre de correr o sangue aqui tá certo por conta dessa situação e por conta justamente de termos hoje um clero não vou dizer que é em sua maioria mas uma parte do clero tá certo que acabou sendo subserviente e conivente a essas ideologias que estão minando por dentro a sã doutrina católica então a mensagem de Fátima e a mensagem de Simbres é uma exortação e uma advertência de que tais males poderão vir mas poderão ser evitados se realmente tivermos o fortalecimento da fé e mais ainda no Brasil da fé católica professor Hermes muito obrigado pra nós avançarmos agora vamos entrar numa outra questão vamos dizer disputada que é a questão da consagração da Rússia se ela foi feita ou não foi feita se ela foi parcialmente feita se ela foi completamente satisfeita e a consagração aquilo que Nossa Senhora menciona que a Rússia de fato será consagrada então virá um tempo de paz o que seria isto um tempo de paz então essas informações todas professor Leonardo Penitente e aí depois vamos pra última parte que eu gostaria de fazer sobre a comunhão reparadora ótimo olha eu entendo que hoje a minha posição hoje porque eu sei que o debate está extremamente aberto e nem a igreja fechou nenhuma questão que me parece a esse respeito mas muito embora também me baseando sempre no máximo que eu puder nas fontes primárias muito embora a irmã Lúcia disse antes de sua morte que ela aceitava a consagração tal como foi feita pelo Papa João Paulo II pra quem não sabe o Papa João Paulo II em 23 de março tá é de 1984 ou seja em 1984 o Papa João Paulo II fez uma consagração com o rito solene virado para a imagem da Nossa Senhora de Fátima conclamando os bispos do mundo inteiro não é só que algumas pessoas alertam que aquilo não foi válido aquela consagração não foi tal qual a irmã Lúcia que a Nossa Senhora havia revelado a irmã Lúcia porque a consagração não foi feita especificamente para a Rússia especificamente para a Rússia mas a irmã Lúcia disse alguns dizem que a afirmativa dela foi um pouco duvidosa mas ela disse que aquela consagração estaria bastava bastava e foi a irmã Lúcia também que disse que a Nossa Senhora já tinha revelado a irmã Lúcia na década de 30 que a consagração ia atrasar e se nós considerarmos a consagração do Papa João Paulo II como válida e que atende aos requisitos ela de fato atrasou por isso que aconteceu o que aconteceu por isso que o comunismo espalhou seus erros como o professor Hermes muito bem disse porque houve um atraso no cumprimento da profecia isso se você considerar que ela foi cumprida tal qual exigida exigido por Nossa Senhora a irmã Lúcia disse que foi então qual é a minha posição pessoal para dizer que nós estamos fugindo eu acredito que tenha sido consagrado mas eu ainda estou aberto a novas posições hoje eu estou convicto de que houve a consagração uma consagração atrasada inclusive Nossa Senhora faz referência ao mesmo erro que cometeu o rei da França não é então esse é meu posicionamento Rússia foi consagrada agora sobre o futuro na minha opinião foi consagrada se nós já estamos vivendo um momento de paz depois que a Rússia foi consagrada isso eu não eu não acho até porque uma profecia ela não se cumpre assim de uma hora para outra quer dizer não é porque a Rússia se você entende que a Rússia foi consagrada de maneira perfeita em 84 não significa que imediatamente depois ou alguns anos depois a paz virá talvez não se possa fazer esse raciocínio tão automático não é mas eu sei que a discussão ainda está muito aberta muito aberta não é e vai ser difícil fechar algum ponto nisso perfeito professor só uma dúvida que eu acho que não é só minha mas para a consagração da Rússia ter sido feito deveria ser o Papa com todos os bispos não mencionando todos os bispos ou isso é a mesma coisa é isso mesmo não é isso mesmo mas o Papa João Paulo II disse que ele fez isto ele entende ter cumprido e a Irmã Lúcia também os bispos não estavam em Roma ele mencionou todos os bispos é mas se a gente for ler a parte da mensagem que fala sobre isto não são exigências tão profundas assim tão rigorosas assim inclusive eu fiz aqui consagração da Rússia ou do mundo inteiro incluindo a Rússia ou foi especificamente consagração da Rússia não o que ele fez foi consagrar diversas diversas nações que incluía a Rússia os críticos os críticos a esta consagração afirmam que o problema foi este requisito em particular de não ter mencionado feito uma especificamente para a Rússia as pessoas não insistem tanto na questão de ter todos os bispos em Roma não isso alguém já criticou isto mas esse não é o grande peso o peso está em fato dele não ter mencionado especificamente a Rússia mas enfim questões não dogmáticas são discutíveis todas elas essa questão justamente da não menção a Rússia como você falou é que gerou realmente esse flanco de questionamentos tendo em vista que foi exatamente essa esse pedido específico muito específico feito por Nossa Senhora em Fátima tá agora eu quero lembrar né também para não me prolongar muito nessa questão e também só recordar que já que falamos da França né houve na França um pedido de que houvesse a consagração ao Sagrado Coração né de Jesus e não houve o atendimento e o que que aconteceu vieram os castigos hoje olha como está a França olha como está a França veja o que aconteceu agora inclusive há dois anos atrás um incêndio na Catedral de Paris olha como é que está a triste situação da França a França que era assim a França que São Luís trouxe as relíquias de Nosso Senhor a coroa de Espinhos que fez aquela maravilha da São Chapele entendeu e tudo mais então quer dizer é essa questão essa questão da menção à Rússia que realmente gerou esse questão abriu esse flanco e aí você veja hoje por exemplo como é que está a Rússia né o que significa Vladimir Putin esse cenário todo você sabe que inclusive inclusive existe aí a gente sabe que nós estamos num momento histórico na emergência de a qualquer momento pode haver uma nova conflagração mundial qualquer momento pode acontecer aí uma nova conflagração mundial e um dos lugares que que está um barril de pólvora hoje que pode implodir essa nova conflagração mundial é a Ucrânia portanto que está ali né que está ali bem nessa questão da Rússia fora a questão também religiosa na Rússia também que também é outra questão então você veja tudo isso realmente leva ao seguinte a gente começou essa nossa conversa falando assim que na verdade não foi ainda inteiramente não foram inteiramente cumpridas né todas né todas as petições feitas por nossa senhora inteiramente eu sou muito tendente a esse ainda não foram cumpridas inteiramente sublinharia o aspecto inteiramente tudo aquilo que foi solicitado e aí o que que acontece aquilo que eu estou ressaltando ao longo da minha colocação quando a gente desconsidera o que vem de nosso senhor o pedido de nossa senhora quando a gente desconsidera as exortações consequências são os castigos e os castigos podem ser evitados se nós contritamente daí a questão da penitência três vezes contritamente nos fazemos a reparação tá certo esse é o sentido de reparação e realmente decidimos né uma mudança de rumo uma um caminho de volta como na parábola do filho pródigo e não é isso que nós estamos vendo ainda acontecer professor penitente algum comentário antes de passarmos para a última parte que é com a reparadora eu consegui eu consegui encontrar aqui por exemplo essa questão da consagração da Rússia nossa senhora em 1929 a irmã Lúcia estava na Espanha aparece para ela e complementa como deveria ser é aqui que todo mundo se baseia então ela diz tem chegado o momento diz nossa senhora irmã Lúcia tem chegado o momento em que Deus pede ao santo padre que faça em união com todos os bispos do mundo você veja que não diz aqui que tem que ser em Roma a consagração de Rússia a meu imaculado coração prometendo salvá-la salvá-la por este meio são tantas as almas de justiça de Deus condenada por pecados cometidos contra mim que vem pedir reparação sacrifício intenção e oração então a gente pode ver aqui que são quatro requisitos até anotei aqui sendo bem preciso tem que ser a Rússia em particular tem que ser o imaculado coração de Maria pelo Papa e os bispos do mundo não precisa exatamente estar em Roma e tem que ser pública e solene agora o que pega mesmo é a questão da Rússia mas a irmã Lúcia disse que tinha por satisfeita aquela consagração então é muito difícil porque eu também fico com muito medo de daqui a pouco me colocar contra a própria vidente e uma vidente que que demonstrou que tinha bons frutos uma vidente virtuosa e a irmã Lúcia sempre foi muito obediente quando mandavam calar ela calava como mandava escrever ela escrevia processo de canonização já aberto inclusive o Papa BN16 dispensou o critério anual quer dizer o processo de canonização dela pôde ser aberto com menos de três anos da sua morte com três anos da sua morte que não é comum precisa de uma dispensa especial do Papa então talvez a gente em alguns momentos a gente pode querer ser mais mais realista que o rei né e isso é uma complicação mas sobre a questão das comunhões reparadoras não sei se você quer fazer o intróito pode fazer depois o professor Hermes Neves não professor pode fazer é muito rápido porque inclusive essa é uma outra porque já há no terceiro segredo desculpa nos segredos em 13 de julho de 17 nós já temos a questão da reparação mas essa coisa se complementou esta revelação se complementou em 25 em 1925 quando a irmã Lúcia então teve uma revelação privada e aí Nossa Senhora disse pra ela assim veja minha filha meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos me cravam continuamente com blasfêmias e ingratidões né tu ao menos procura consolar-me e diz a todos aqueles que durante cinco meses no primeiro sábado se confesse recebo a Santa Comunhão rezem a terceira a terça parte do Rosário que é o Santo Terço e me façam quinze minutos de companhia meditando nos quinze mistérios do Rosário com o fim de desagravar-me e eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação de suas almas este é um complemento que a irmã Lúcia escreve depois em suas memórias de uma aparição de vinte e cinco mil novecentos e vinte e cinco então tá muito claro aqui né primeiro sábado durante cinco meses primeiro sábado se confessar receber a Santa Comunhão rezar o terço e meditar os quinze mistérios do Rosário com o fim do desagravo tem que ter como fim o desagravo essas são as condições que estão no na revelação complementar ou complementar melhor dizendo feita a irmã Lúcia só queria trazer esses dados aqui porque são do próprio da própria irmã Lúcia né queria só complementar né essa questão dizendo que essas esses cinco sábados de reparação estão diretamente ligados aquilo que a gente falou logo nisso com essa profunda devoção mariana porque né porque os cinco sábados porque os cinco tá isso isso tem muito a ver com a questão da devoção mariana porque a questão é a seguinte é se a gente pegar nos escritos da irmã Lúcia ela vai explicar né que o próprio Jesus né é lhe revelou a razão de ser cinco primeiros sábados e como a vivência dessa espiritualidade lhe agrada e atrai sobre a nós a sua misericórdia então ele lhe disse minha filha o motivo é simples são cinco as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o imaculado coração de Maria isso é muito importante ressaltar isso tem muito a ver com a profundidade da devoção e do amor a nossa senhora então ela fala que são cinco né as ofensas e blasfêmias proferidas contra o imaculado coração de Maria primeira as blasfêmias contra a imaculada conceição segundo contra a sua virgindade terceiro contra a maternidade divina recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens quarto os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença o desprezo e até o ódio para com essa imaculada mãe e quinto os que a ultrajam os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens e aí eu quero lembrar uma coisa que tem muito a ver com a grandeza e a maravilha da mensagem de Fátima é que ela faz todas as exortações para que não venham castigos para que haja para que com a oração e a penitência evite-se o pior evite-se os males evite-se aquele cenário descrito na terceira parte do seu livro de Fátima mas ela faz também uma colocação muito importante que coroa que fecha digamos assim com muita alegria e com muita e vive esperança a mensagem de Fátima há ali uma promessa a promessa de que triunfará o Imaculado Coração de Maria então isso é muito importante porque a partir dessa promessa e a gente sabe que as promessas de Deus são cumpridas e também as de Nossa Senhora é essa promessa que nos dá ânimo nos dá força e vigor para que a gente possa crer com fé sólida de que o triunfo do Imaculado Coração de Maria é fato e fato gratificante para aqueles que como ela disse sim a vida dizendo sim a Deus muito obrigado professor Hermes professor Leonardo Prentente agora para vocês todos que estão aqui nos assistindo chegamos ao final da nossa live e vamos mostrar aqui o que nós preparamos do Centro Dom Bosco que é o que você pode fazer na sua cidade para levar almas para o céu ajudar a Santa Igreja a levar almas para o céu então eu vou compartilhar minha tela agora eu peço que vocês cliquem aqui e deem o seu like inscrevam-se no nosso canal divulguem para as pessoas porque nós agora vamos passar o material para vocês para vocês usarem na sua cidade para organizar para instruir as pessoas sobre a comunhão reparadora das primeiras sextas e dos primeiros sábados então professor Prentente e professor Hermes confirmem comigo se vocês vão ver o material eu vou fazer agora aqui o compartilhamento da tela só um instantinho vocês estão vendo agora minha tela ok todos vocês estão me assistindo né então aqui aqui é o material isso é um folder 10 por 15 tamanho de 10 centímetros por 15 com somente duas páginas na verdade é frente e verso então na frente do folder ele é dobrado no meio por isso que tem esse traço aqui é comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados em honra do imaculado coração de Maria isso aqui Nossa Senhora pediu a irmã Lúcia que todos nós fizéssemos tá mas Bruno como é que a gente faz o que eu tenho que fazer é só ir para a missa não não é só ir para a missa em uma página desse tamanho já se explica o que deve ser feito aqui está o trecho dito por Nossa Senhora né então eu vou ler para realizarmos esse pedido Nossa Senhora indicou as seguintes práticas se confessarem recentemente máximo de oito dias receber a sagrada comunhão rezarem o terço e me fizerem quinze minutos de companhia meditando nos mistérios do rosário com o fim de me desagravar desagravar então o imaculado coração e Nossa Senhora prometeu eu prometo assisti-los na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas ou seja se você fizer esses cinco primeiros sábados e aqui você vai poder depois anotar no papelzinho para controlar tem que ser cinco sábados ininterruptos se você faltar um sábado tem que recomeçar então para você que está no nosso grupo do Telegram nós enviaremos para você está com a logo do CDB todos aqui estão autorizados a imprimir esse material na sua cidade distribuir gratuitamente não se pode vender o material é gratuitamente qualquer gráfica imprime esse material não é caro a gente acabou de imprimir mil unidades desse material e dos folhetos das sextas-feiras e saiu trezentos e poucos reais então a gente imprimiu mil de cada é muita coisa e vocês vão fazer um bem enorme com isso é um apostolado que a gente sugere que seja feito em todas as cidades do Brasil e aí também fizemos a comunhão reparadora das nove primeiras sextas-feiras em honra ao sagrado coração de Jesus aqui o mesmo esquema frente e verso é um folder 10 por 15 e aqui ele explica o que deve ser feito então você tem que ir durante nove sextas ininterruptas a missa nas sextas-feiras para desagravar o sagrado coração de Jesus essa promessa foi feita a Santa Margarida Maria Lacoque não foi feita a Irmã Lúcia Irmã Lúcia foi o Imaculado Coração de Maria então esse esse pdf aqui esses dois pdf nós colocaremos agora após a live no nosso telegram para serem baixados imprimam em suas cidades vocês por favor façam essa devoção porque é isso que Nossa Senhora pediu tá evidentemente nós temos que agir né nós temos que estudar nós temos que ensinar para as pessoas mas Nossa Senhora fez esse pedido Nosso Senhor fez esse pedido então eles sabem eles são Nosso Senhor é o Senhor da História então nós temos que obedecê-lo e fazer o que ele pediu não precisa inventar tá então basta com que você siga o que está aqui é muito simples né a igreja escancar as portas do céu para para a salvação das almas então por favor a gente pede que vocês façam o download agora após a live e enfim divulguem a comunhão reparadora na sua cidade tá bom professor penitente as últimas considerações professor Hermes Nery as últimas considerações e encerramos Bruno querido muito obrigado muito obrigado ao professor Hermes tive um grande aprendizado hoje como diz São Luiz Maria Grion de Monfort de Maria nunca se está satisfeito né a gente tem são 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 coisas maravilhosas essa mãe que o amor de Cristo nos deu e então eu agradeço muito aprendi muito obrigado ao professor Hermes por ter tolerado um pouco aqui e ao Bruno o convite o material ficou muito bonito Bruno o CDB tem feito realmente um bem muito grande por esta nação como católico aqui eu agradeço agradeço pelo convite estarei sempre aberto viu muito obrigado boa noite que Nossa Senhora possa abençoar todos então você veja que eu tive um período né um período que eu estudei na PUC de São Paulo e fiquei um pouco aquele período por conta do ambiente aquela coisa toda fazendo história na PUC de São Paulo acabei me afastando um pouco me relaxando um pouco de ir à missa e ficando naquele ambiente a gente morava na época em Genópolis em São Paulo e um dia eu cheguei num apartamento de casa e abri a janela da sala de noite e vi ali no bairro a igreja dos claretianos ali e bem na cúpula da igreja de noite estava ali a imagem do Imaculado Coração de Maria luminoso iluminado ali e achei incrível assim aquela imagem luminosa era um sábado eu desci fui até a igreja e fui participar da missa e ali eu tive realmente o meu reingresso meu reingresso ali a a vida constante e a igreja procurei o Padre Almo César Fatioli me confessei e depois de alguns meses já já estava dando catequese ali para adultos e depois ali com aquela paróquia que a gente acabou viajando para a Terra Santa então muitas coisas inclusive no ano seguinte casei então muitas graças vieram por conta desse momento então a mão de Nossa Senhora o seu colo protetor a sua presença ela realmente foi muito importante para essa retomada para essa para esse reingresso a vida da igreja isso foi em 1997 então sou muito grato sou muito grato como a presença da mãe de Nosso Senhor realmente é muito importante e ela está presente nunca me esqueço sempre digo que ela estava junto com os apóstolos em Pentecostes quer dizer e não tenho dúvidas que assim como ela esteve aos pés da cruz de Nosso Senhor ela estará até o fim né nessa peregrinação em que nós podemos parte rumo ao céu que é o que quer Deus para todos nós e eu não tenho dúvidas que com ela né certamente nós teremos toda a proteção e teremos toda a força para que possamos com ela é ingressar no céu que é a vontade de Deus então agradeço aqui o convite nesse dia 13 de maio de 2021 de poder estar partilhando com vocês esse momento e podemos gostaria de convidá-los a encerrar com a Ave Maria por favor porque hoje também celebramos aí a Lei Áurea né dia 13 de maio de 1888 então vamos rezar com essa Ave Maria pedir para que Nossa Senhora continue né com seu amor maternal sempre nos ajudando para que nós possamos com fé manter a fidelidade ao compromisso com a vida com o Nosso Senhor Jesus Cristo atendendo aquilo que Ele quer de nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai com os pecadores agora agora na nossa morte amém quero lembrar que São José é padroeiro da boa morte porque é o único santo que morreu nos braços de Jesus tendo Nossa Senhora ao lado então que São José é padroeiro da igreja também nessa data rogai por nós muito obrigado rogai por nós fiquem com Deus meus amigos muito obrigado professor penitente muito obrigado professor e até a próxima rezem por nós viva Cristo Rei Deus quiser viva Deus do Rei tchau 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 tchau